Olha, nós nem precisávamos de história, porque estar no Porto já é a história. E eu acho que estas personagens encaixam na perfeição, na cidade, naquilo que é tradição. Por algum motivo estamos aqui também no renovado bolhão, que é um bocadinho o mundo dentro do Porto. E muito felizes por isso, para já, porque fomos muito bem recebidos, porque as pessoas queriam muito que nós viéssemos cá, desde o início da festa, que as pessoas iam dizendo, e o Porto? E quando é que vêm ao Porto? Portanto, eu acho que quando virem o Porto, e a forma, sabem que eles são um bocadinho malucos, e portanto, aquilo que esperamos deles é sempre inesperado e inusitado. Mas aquilo que eles vão fazer aqui no Porto, eu acho que o Porto se vai orgulhar da forma como o Festa veio aqui à cidade, e como vai mostrar um bocadinho mais, para quem nunca teve a possibilidade de estar no Porto, daquilo que é o vosso sol, a vossa luz, a vossa ribeira, o mercado, o Porto em si. É assim, nós não podemos revelar a história, nem o motivo pelo qual estamos aqui, depois tem que ver na novela. O Bilhão, posso revelar, é um sonho da Quina, a Quina queria muito vir às compras ao Bilhão, porque a prima da tia, da filha, de não sei o quê, há aí essa história, e é muito engraçado, a Quina passa-se com o peixe fresco do Bilhão, então vimos cumprir o sonho da Quina. Trouxemos a melhor festa, trouxemos, acima de tudo, alegria, e saber que vinhamos para cá, para o Porto, para uma terra onde as pessoas têm o coração na boca, e que íamos ser muito bem recebidos, como temos sido desde o início, e entrar aqui no Bilhão, e sentir o carinho, a forma como as pessoas nos recebem tão bem, é sempre bom, e eu vim cá gravar todos os dias, se pudesse. O que é que levamos? Olha, levamos muito amor, porque é isso que as pessoas do Porto nos têm passado desde o primeiro dia que chegámos, é o que eu estava a dizer, é carinho, é admiração para o nosso trabalho, percebemos que o público gosta da festa, e que a festa vai continuar, e vai continuar com este público maravilhoso também. Olha, o que é que levamos? Acho que há alguma produtagem gourmet, que eu pelo menos tirei ideias, e levamos o carinho e o aconchego das pessoas, porque é incrível a forma como nós somos recebidos. É assim, primeiro quem faz espetáculos no Porto, que é o meu caso, sabe perfeitamente que este público é um público muito especial, e muito caloroso, e que consome muitas coisas que o teatro, a televisão lhes dá, ou seja, consome muito aquilo que é nosso, e isso é espetacular. E depois, o carinho que nós levamos daqui, e a autenticidade das pessoas, e a espontaneidade, é incrível. Levamos esta alegria, levamos esta vida que há aqui em cada bancada, em cada pessoa, hoje é de facto um dia especial para eles também, porque lhes estamos a dar importância, porque lhes estamos a dizer que quem vem aqui tem que estar com eles, e portanto eu acho, e eu já ouvi aqui algumas histórias, alguns estão ali um bocadinho tristes porque perderam a colega de bancada, porque houve aqui aquela remodelação, mas é assim a vida, e é tão bom nós conseguirmos depois fazer coisas novas e conseguirmos evoluir, eu acho que o Porto tem que estar mesmo muito feliz por esta conquista, pelo facto de termos aqui o bolhão desta maneira, entrarmos aqui e está lindo, não é para os turistas só, é para nós, para todos nós percebermos que isto é nosso, que existe e que devemos visitar não só com a televisão, e a televisão é aqui uma montra para que todos possam olhar para o bolhão e tenham vontade de aqui vir e ir para o Porto, mas eu acho que esta forma de divulgar uma cidade do nosso país é a melhor, porque é através da ficção, ainda por mais de uma ficção de riso, acho que é a melhor forma de conseguirmos mostrar um bocadinho do que é o Porto. Eu já sou rapariga que fala alto e que tem os seus próprios pregões, mas não, são deles e muito próprios, e eu acho que é isso que se deve manter e é essa voz, essa vida, esse grito que eu acho que ecoa depois nos nossos corações. Por todo o profissional.